Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro do ano da Graça 2021, vamos dar continuidade às leituras do novo livro da nova edição de Francisco de Gouveia, que tem por título A História do Lubão da Beira e de Suas Famílias Através dos Tempos. Hoje vamos falar dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, dos Comendedores de São Julião do Lubão e dos Morgados do Lubão. Começamos, então, pelo Primeiro Cavaleiro da Ordem de Cristo, António Barreiro de Seixas, Viseu, 1520, Cavaleiro da Ordem de Cristo e Comendador de São Julião do Lubão, António da Silva Vieira, do Soito, casado com Dona Rosa Maria Velosa da Costa, em 2 de 5 de 1734, ela filha dos Morgados de Papísios e Soito e ele tenente de Infantaria de Sua Majestade. Filho de Manuel Fernandes da Silva Vieira, casado com Ana Silva, naturais de Lubão, ascendência em Santa Ovaia, Cavaleiro da Ordem de Cristo e por inerência e Comendador da mesma Ordem. António Pinho Rebelo Seixas da Gama, residente em Sabugosa, filho de Dona Francisca Rebelo do Casal de Lubão, neto paterno de Francisco João Vieira de Lubão, Cavaleiro da Ordem de Cristo por Alvará de 8 de 5 de 1765. Roque Ribeiro Abranches Castelo Branco, várzea de cavalos, filho do primeiro visconde de Midões, Roque Ribeiro Abranches Castelo Branco, foi segundo visconde de Midões por decreto de 21 de 7 de 1870, Cavaleiro Fidalgo da Casa Real, bacharel formado em direito e juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Comendador de Nossa Senhora de Vila Viçosa, Cavaleiro da Ordem de Cristo, condecorado com a medalha nº 4 das Campanhas da Liberdade, senhor e grande proprietário em várzea de cavalos. João Fernandes da Costa e Azevia, do Soito, 18 de 3 de 1635. Filho de Pedro Fernandes da Costa e Azevia, morgado do Soito e Papísios, e de Maria Velosa da Costa, Cavaleiro da Ordem de Cristo. João Salema, Cavaleiro da Ordem de Cristo e, por inerência, Comendador de São Julião de Lobão. Nota, pertencia à família do Comendador Fernando Henrique Escardoso Miranda, do Passo do Casal. José de Siabra e Silva, várzea de cavalos, filho do desembargador Lucas de Siabra e Silva, 1773. Mestre da Ordem de Cristo, por inerência do cargo de Ministro e Secretaria de Junto do Marquês de Pombal, e Cavaleiro da Ordem de Cristo. Nota, foi o desembargador José Siabra de Silva, quem, por ordem de D. José, mandou efetuar as inquirições de Gênes a José Ignácio Lopes, do Soito, a fim de ser ordenado Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo. Inquirições efetuadas na Igreja da Nossa Senhora do Casco. José de Brito Madeira de Abreu Brandão, Vila José, casado com Ana Maria Velosa da Costa, em 1762, filha de outro cavaleiro da Ordem de Cristo, António da Silva Vieira e neta dos Morgados do Soito. Teve inquirições de Gênes ou de Santo Ofício. Vivia no Soar da Fonte, em Vila José, e era administrador do vínculo de seu sogro. Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, por Alvarado 24, do 4, de 1792. José Ignácio Lopes, do Soito, casado com D. Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, 1779, filho do mestre de Baxareis, Tanislau Lopes, do Soito, e Diana Duval, solteira, de Tonda. Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, por ordenação de D. José, em 1 do 7, de 1773. Nota, teve inquirições de Gênes ou de Santo Ofício, efetuadas na Capela de Nossa Senhora do Crasto. Lucas de Siabra e Silva, Várzea de Cavalos, era casado com D. Josefa Tereza de Moraes e Silva, de Várzea de Cavalos. Foi conselheiro de D. João V, desembargador do Passo Real em Várias Pastas, D. José I, filho do capitão de Ordenanças Gregório de Siabra e Silva, lente de prima em leis na Universidade de Coimbra. Cavaleiro da Ordem de Cristo, por Alvarado 4, do 6, de 1745. Pronto, e falámos agora, falámos até aqui, dos Cavaleiros da Ordem de Cristo com ligações ou mesmo naturais do Lubão da Beira. Vamos passar agora aos Comendadores do Lubão, que são designados aqui no livro, à página 33, como Comendadores de São Julião do Lubão. Comendador João de Campos Em 1743, por escritura notarial feita em Lisboa e registrada na Câmara Eclesiástica de Viseu, aparece João de Campos, de Pinheu, como Comendador de Lubão, a tomar de arrendamento a seu irmão Henrique de Campos, a sua comenda de São Julião de Lubão, na qual intervinha o desembargador Fernando Henrique Cardoso de Miranda, do Passo do Casal. Nota, o arrendamento é feito pelo prazo de 3 anos, reservando para si a fruta dos pomares, mas não menciona o lugar das propriedades. O pagamento é feito de 3 em 3 meses e, entre outras coisas, constam 6 arrobas de presuntos. O pagamento é feito em dinheiro contado. Esta comenda, aqui mencionada, dizia respeito às terras do sítio do Passo e do Ceilão, no lugar do casal. Comendador Fernando Henrique Cardoso de Miranda, vem mencionado nas Inquirições de 1758 como residente no solar do Passo do Casal. Manuel de Azevedo, 1505, morgado da Quinta do Quintal, em Santiago de Pesteiros, aparece no século XVI como cavaleiro da Ordem de Cristo e nesta Ordem como Comendador de São Julião de Lubão. D. António Barreiro de Seixas, nascido em Viseu no ano de 1520, genro do anterior comendador, por ter casado com D. Lucrécia Correira de Azevedo, da dita Casa do Quintal, era cavaleiro fidalgo da Casa Real, cavaleiro da Ordem de Cristo, e nesta Ordem foi seu sucessor como comendador de São Julião de Lubão. Nota Estes fidalgos pertenciam aos rebelos Vieira de Santa Ovaia e Sabugosa, parentes por afinidade com os fidalgos Albuquerque do solar do Passo do Casal. António Pinho Revelo Seixas da Gama, bacharela em Sabugosa, filho de Pedro de Pinho Pessoa de Sabugosa, e de Dona Francisca Revelo Vieira de Lubão, neto de Francisco João Vieira de Lubão, cavaleiro da Ordem de Cristo e nesta Ordem Comendador de São Julião de Lubão. Muito bem, vamos com 6 minutos de gravação, vamos continuar, mas vamos tentar que de facto não se alongue demasiado para não sermos aqui muito exaustivos e não estarmos a amassar quem ouve estas gravações. Vamos passar então agora aos Morgados do Lubão. Página 34 Os Morgados eram terras, aliás, os Morgadios eram terras vinculadas aos Morgados e na sua sucessão ao filho mais velho, que as não podia vender, mas sim acrescentar mais algumas e para as perpetuar na família. Os restantes filhos ficavam na dependência do irmão mais velho, o que originava desagradáveis situações. Os Morgadios acabaram por ser extintos por Dom Luís I, por carta de lei de 19 de 5 de 1863. Vamos então começar aqui pelo primeiro Morgado. Pedro Fernandes da Costa e Azevia, do XVIII, século XVII, Morgado de Lubão e Papísios, casado com Dona Maria Velosa da Costa, filha do abado de Lubelho. Viveram na Quinta de Amosa, em Papísios, e mais tarde no solar da Quinta da Toita, Lubão, durante o século XVII, com terras vinculadas desde o Souto, desde o Soito até à Fundega. Mandaram edificar o solar da Fonte da Vila José com a Capela de Santo António, em 1755. Tinham como antepassados Julião da Costa, casado com Rosa Gomes Pereira, Morgado de Nossa Senhora das Boas Novas e Senhor do Morgadio de Papísios. Herdeiros dos seus, Pedro Fernandes da Costa e Azevia e Dona Rosa Velosa, vieram para o solar do Soito de Lubão, onde tinham um vínculo. Metade da Quinta da Toita, parte sul junto ao Ribeiro, ficou anexada à Quinta da Fonte, da Vila José, e para onde foi viver o Tenente de Sua Majestade, e também Cavaleiro Professor da Ordem de Cristo, António da Silva Vieira, após o casamento deste com a sua filha Rosa. Este Morgado dos Oito teve três filhos, um nascido em 1635, o João, os outros nascidos antes dos Registos, 1632. Dona Rosa Velosa, já viúva do Morgado, foi viver para junto de sua filha no solar de Vila José, onde faleceu. O Morgado, Pedro Fernandes da Costa e Azevia, e sua mulher, Dona Maria Rosa da Costa, mandaram construir o solar da Fonte da Vila José em 1755, junto do qual mandaram edificar a Capela de Santo António, bênção 1755. Esta Capela de Santo António, assinala o casamento da sua filha Rosa com o Tenente de Sua Majestade, António da Silva Vieira, o qual herdou o vínculo das terras de seus sogros e onde ficaram a viver. A esta família venham entroncar em 1787 a família Madeira de Abreu Brandão, vindos de avô, em Oliveira do Hospital. Os descendentes de Pedro Fernandes da Costa e Azevia passaram a usar o apelido Fernandes, pelo que ainda hoje muitos dos habitantes do Lubão, com este apelido, são descendentes do Morgado do Soito. Na sua sucessão, aparece o capitão de ordenanças, António Fernandes da Silva, século XVIII, Ana Balbina da Silva Velosa, sua neta, veio a casar no solar da Vila José com José Madeira de Abreu, Brandão e Brito, vindo da Quinta da Costa, em Oliveira do Hospital. Este casamento assinalou a entrada da família Madeira de Abreu, em Lubão, em 1787, e a viver no solar da fonte, na Vila José. Atualmente, a família Madeira de Abreu tem residência no solar do Passo do Casal. Depois segue-se Manuel Velho da Costa Marmoleiro, de Várzea de Cavalos, no século XVII, Morgado de Várzea de Cavalos, Faíl e Sexto de Figueiró dos Vinhos, casado com Dona Bernarda Tereza de Moraes Ferraz, senhor de Várzea de Cavalos, Valverde, Figueiró dos Vinhos, Faíl e Torre de Vilela. Esta família veio entroncar a família Seabra da Silva, faleceu no seu solar de Torre Vilela, em 21 de 1724, onde vivia na companhia do seu neto, Lucas Seabra da Silva, lente de prima em leis, na Universidade de Coimbra. Nota, numa visita que fiz em 2010, a Torre de Vilela, fui ali encontrar o pequeno solar desta ilustre família, agora a funcionar como centro de dia e a ação social da Torre de Vilela. As suas propriedades pertencem atualmente à família Serpa Pinto. Passamos agora aqui a um novo morgado, Lucas Seabra da Silva, Várzea de Cavalos, século XVIII. Casou com Dona Josefa Tereza de Moraes Ferraz, morgado de Várzea de Cavalos, por ter casado com a neta do morgado, Manuel Velho da Costa Mermeleiro, de quem herdou os títulos. Nasceu em Várzea de Cavalos, a 6 de 10 de 1694, onde viveu até aos 12 anos. Aqui fez os estudos práticos com os padres da família, tendo seguido para a casa do seu avô, em Torre de Vilela, a fim de estudar na Universidade. Formou-se em Leis, foi lente de prima na Universidade, antes de ser chamado à corte para desempenhar o lugar de conselheiro de D. João V e a seguir desembargador de D. José I, onde fez toda a sua carreira, abraçando diversas pastas. E assim terminamos as leituras de hoje que englobaram três temáticas que foram os Cavaleiros da Ordem de Cristo, os Comendadores de São Julião de Lubão e os Moragados de Lubão. Amanhã veremos e leremos a página 35 e seguintes referentes aos Fidalgos de Lubão. Resta-me agradecer a vossa atenção, desejar-vos uma boa quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Resta-me agradecer.